Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha só, hoje a gente tem um assunto muito importante para se trabalhar, isso mesmo. Que assunto é esse? Esse assunto é a Conjuração Mineira, isso mesmo. Quem já ouviu falar aí da Conjuração Mineira? Hoje a gente vai trabalhar sobre esse assunto, que é um assunto bem interessante, muito importante para vocês aí do oitavo ano. Então, eu vou lembrando para vocês o seguinte, olha só, preste bem atenção. Se você quiser fazer uma pesquisa, se aprofundar um pouco mais, pode procurar a internet, vai lá, tem alguns sites muito bacanas, tá bom? No livro de vocês também tem esse assunto, é um assunto que está no livro de vocês, Conjuração Mineira, né? Ou Inconfidência, você pode deixar com esse nome também. Ou vocês podem me procurar também pelas redes sociais para tirar algumas dúvidas, tá bom? Então, vê só, caderno e caneta na mão e vamos lá fazer as anotações para a gente começar esse assunto bem interessante, que eu espero que vocês gostem. De uma maneira muito dinâmica, tá gente? Na primeira aula eu busco ser dinâmico o mais rápido, o mais direto possível, para que vocês possam entender. Tá bom? Então, vamos aqui para o primeiro slide, isso mesmo. Olha aqui, vamos observar aqui o primeiro slide, tá? Olha aqui o primeiro slide. Então, o que foi a Conjuração Mineira, também conhecida como Inconfidência Mineira? Foi um movimento de caráter separatista, ocorrido em Minas Gerais, no ano de 1789, cujo principal objetivo era libertar o Brasil do domínio português. O lema da Conjuração Mineira era liberdade, ainda que tardia. Continuando aí no slide, observa bem aí, olha só. Quem eram os principais integrantes da Conjuração Mineira ou da Inconfidência Mineira? Olha só que interessante. Olha só. Tiradentes, que era justamente o nome dele. A gente fala muito Tiradentes, mas o nome dele era Joaquim José da Silva Xavier, né? Ele era um alférez mineiro e tropeiro também. Então, Cláudio Manuel da Costa, que era o poeta. Inácio José de Alvarenga Peixoto, que era o advogado. Tomas Antônio Gonzaga, que era o poeta. Francisco de Paula Freire de Andrade, que era o coronel. E temos dois padres, tá? Carlos Correa, que é o padre aí, o primeiro padre. E Oliveira Rolim, que também era o padre. E Francisco Antônio de Oliveira Lopes, que era o coronel. Tá? Então, vocês estão observando aí que aqui tem os personagens, as pessoas realmente que fizeram parte desse processo, desse movimento. E esse movimento era um movimento que pedia a separação, a separação de Minas Gerais. Que iria a independência, vamos dizer assim, desse estado. Tá? Então, mas só que a gente vai entender que não pedia só a separação, também pedia outras coisas também. Então, volta pra cá. Então, pessoal, como vocês observaram, era um movimento que era um pouco complexo. Pra alguns é um pouco complexo de se entender. Mas, se a gente for observar no moral da história, era um movimento que queria, vamos dizer assim, a separação desse domínio português. Porque o domínio português, no entender dessas pessoas que moravam nesse lugar, né? Eu vou dizer onde é que é, exatamente. Era que o domínio português era um domínio muito abusivo. O domínio português era um domínio muito abusivo. E essas pessoas não estavam aguentando mais a questão da cobrança. Principalmente a questão da cobrança. Cobrança de quê? Cobrança de impostos. Né? Então, vamos observar aqui esse outro slide? Olha só. Volta pra cá. Em pouco tempo, Vila Rica cresceu enormemente. E em 1723, já havia se tornado a capital das Minas Gerais. Por vontade da metade, por volta da metade do século XVIII, olha só, XVIII, haveria de se transformar na maior cidade brasileira e principal centro econômico da América Portuguesa. Os homens mais ricos da colônia fariam da cidade um local de suas residências, bem como os mais destacados intelectuais. Existiam muitas construções de dois andares. As ruas centrais eram pavimentadas com pedras, ao contrário da maior parte das cidades brasileiras. E as igrejas apresentavam altares revestidos, muitas vezes de ouro. Volta pra cá. Então, gente, eu quero chamar a atenção pra vocês e abordar um pouco essa questão da realidade. Vamos imaginar, com base nesse slide, como era essa realidade dessa cidade, Vila Rica. Vila Rica, lá em Minas Gerais. Então, pra época, ela era uma cidade muito evoluída. Muito evoluída em que sentido? Na questão urbanista, na questão da arquitetura, na questão da organização e na questão também do dinheiro. Se tinha muito dinheiro, se rodava muito dinheiro dentro da cidade. Por quê? Por causa da questão do ouro. Isso mesmo, por causa da questão do ouro. Então, a gente sabe que Vila Rica e aquela região ali, a questão do ouro era muito forte. Então, por esse motivo também, se pagava um imposto muito alto. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês, nesse sentido. Então, naquele momento, já em 1723, Vila Rica já era uma cidade já bem desenvolvida. Já tinha casa de primeiros andares, casa de primeiro andar. Isso que não era muito comum em outras cidades, em outros estados daquela época. E, principalmente, ruas basicamente calçadas. Ruas, calçadas. Isso era uma coisa muito fina. Porque, basicamente, só existia nas cidades da Europa. E, em uma cidade brasileira, praticamente no interior do Brasil, no interior do Brasil, já tinha cidades, ruas com calçadas. E, como falou no finalzinho, os altares da igreja eram revestidos. Revestidos, muitas vezes, de ouro. É uma madeira muito boa, por sinal. Inclusive, essas cidades, que até hoje existem lá em Minas Gerais, são cidades muito bem visitadas. É um estado muito lindo. E, eu, particularmente, morro de vontade de conhecer essas cidades. Porque, na verdade, deve ser história pura. Tá bom? Então, vamos voltar aqui para o slide. Olha só. Aqui, observa aqui. Quinto. O quinto, para quem não sabe, era um tipo de imposto. Que imposto era esse? Um quinto era um tipo de imposto que se pagava, tá? E aí, ó. O grande problema era a forma como se procedia a arrecadação. Ninguém poderia sair da capitania levando ouro que não tivesse sido quitado. Aliás, a partir do início do funcionamento das casas de fundição, ninguém mais poderia carregar o ouro em pó. Essa medida provocou um enorme descontentamento na população. Pois nem todos tinham o ouro suficiente para ser transformado em barra, como os mais pobres, por exemplo. Que nunca juntava o suficiente e, por isso, continuava vivendo como se a lei não fosse com eles. Além do mais, tal proibição acabou gerando problemas sérios no comércio. Uma vez que o ouro em pó constituísse na principal moeda de troca da época. Pois era fácil pensar em fragmentar. Então, volta pra cá. Volta pra cá. Gente, primeiramente, reforçando aqui pra vocês. O quinto era um tipo de imposto que tinha que se pagar. Então, você chegava lá, rapaz, eu vou pra Minas Gerais. Estava aqui no Brasil, em qualquer parte do Brasil. Deixa eu voltar pra Minas. Lá em Vila Rica, naquela região ali. Tá dando muito ouro. Eu vou ali, escavucar por ali, escavucar por lá. Vai que eu acho ouro. E o que acontecia é que o camarada, às vezes, ou outra, conseguia achar. E, nesse determinado momento, ele tinha que pagar o chamado quinto. Que era uma espécie de imposto, uma taxa, um tipo de imposto. Que ele pagava uma certa quantidade por aquele ouro que ele achava. Mas, muitas vezes, ele tinha que pagar esse quinto, mesmo não achando uma quantidade boa. E como é que ele ia pagar esse quinto se ele não tinha achado uma quantidade boa? Então, não dava nem o quinto pra ele pagar. Era complicado. Mas, como é que se dizia? O rei, na época, o manda-chuva, dizia assim. Eu tenho que pagar e acabou. E o que acontecia? As pessoas ficaram loucas. Porque, o que acontece? Gente, como é que a gente vai pagar uma coisa se a gente não lucrou? Como é que a gente vai pagar esse imposto? Então, outra coisa que as pessoas não gostaram. Por que foi o que aconteceu? Essas casas de fundições, o que é que acontecia? Deixa eu dar um exemplo aqui pra vocês. O camarada chegava aqui com uma quantidade de ouro. Vamos lá. Com a quantidade de ouro desse tantozinho aqui. Tá vendo esse controle? Ó, passei o mês todinho. Eu consegui a quantidade de ouro. Aí, ele pegou o outro e transformou em uma barra. Isso aqui, vamos fazer de conta aqui. É uma barra de ouro. Então, só que essa barra aqui era a quantidade que ele tem que pagar. Aí, ele vai dizer assim. Nossa, eu vou pagar essa barra de ouro, foi a quantidade de tudo que eu consegui no mês todo e minha parte. Ficava sem. Ou, se ele nem tivesse essa quantidade pra pagar, muitas vezes, o que acontecia? A cidade, quando o pessoal chegava pra cobrar lá na cidade, então todo mundo tinha que fazer essa prática de pagar lá o imposto, o quinto. Muitas vezes, eles iam na casa das pessoas e pegavam o que tinha, vamos dizer assim, de valor pra quitar essa dívida. Isso vai chegar a um determinado ponto da história, nesse contexto aí da cidade de Vila Rica e nessa situação, que a gente vai ter essa situação. Que quando não se tem pra se pagar, chegava e ia na casa das pessoas e se tirava o que tinha de valor pra quitar essa dívida. E essas casas de fundições eram justamente o que funcionava. Você levava o ouro em pó, em fragmento, e levava pra se transformar em barra. Em barra. Tá? Mas isso gerou um problema muito grande, porque o que acontecia? O que acontecia? Muitas vezes, esse ouro que não era, vamos dizer, se transformado em barra, ele ficava ali em pó, em pequenas quantidades, em pozinho, e ele servia pra trocar, era moeda de troca, moeda de compra, vamos dizer assim, pra se comprar um alimento, pra se fazer uma feira, pra se comprar um material, né? Se pagava em ouro. Mas, a partir desse momento, com essas casas de fundições, show do ouro, eles tinham que ir pra casa de fundições pra ter um controle. A colônia queria um controle, né? A realeza queria o controle. Então, o rei, lá naquele momento, queria o controle total. Ok? Voltamos pra cá, para o slide. Observa aqui. Quais foram as principais causas, né? A gente vai ver as principais causas e outros pontos também. A exploração política e econômica exercida por Portugal sobre sua principal colônia, o Brasil, a derrama, caso uma região não conseguisse pagar 1.500 quilos de ouro para Portugal, soldados entravam nas casas das pessoas para pegar os bens, até completar o valor devido. Foi o que eu acabei de falar. A proibição da instalação de manufaturas no Brasil. Então, veja aí que ele tá querendo ter o controle, né? E qual era o objetivo desse movimento da Conjuração Mineira? O objetivo era o seguinte, obter independência do Brasil em relação a Portugal, implantar uma república no Brasil e liberar e favorecer a implantação de manufaturas no Brasil. Criação de uma universidade pública na cidade de Vila Rica, tá? E aí, por fim, o que foi o fim da Conjuração Mineira? O movimento foi delatado por Joaquim Silveiro do Reis, ao governador da província, em troca do perdão de suas dívidas com o governo. Os inconfidentes foram presos e condenados, enquanto tiradentes, que eu falei lá no começo, foi enforcado e teve seu corpo esquartejado. E os outros também foram exilados para a África. Volta pra cá, que eu vou explicar e me ouçar aqui esse slide, que ele é bem interessante. Vamos lá, primeiro ponto lá do slide. Principais causas. Então, pessoal, o pessoal realmente tava indignado com essa questão da cobrança de Portugal. O rei queria, porque queria ter o controle máximo sobre essa questão do ouro, porque pra ele, tava saindo muito ouro, assim, pelas mãos dele, de certa forma. Então, ele queria que tudo passasse pela mão dele, pela questão do imposto, tivesse um controle, por isso começou a existir essas casas de fundições, né? E o pessoal reivindicava justamente isso, que tivesse uma manufatura aqui no Brasil, que até então era proibido, né? Pra que tivesse o controle, esse dinheiro, talvez, esse ouro ficasse aqui. Lembrando que esse ouro, a grande parte dele, quase todo, ia pra Portugal, tá? Não vamos esquecer desse detalhe. Então, veja o detalhe aí, outro detalhe. A questão, então, chegava lá os camaradas da polícia, vamos dizer assim, pra fazer uma cobrança na cidade de Vila Rica, um exemplo. Chegava lá, a cidade toda, como tinha uma quantidade muito grande de ouro, tinha que pagar 1.500, 1.500 quilos de ouro. Se não desse 1.500 quilos de ouro, a cidade toda ali no valor total, os, vamos dizer assim, os soldados, os dragões reais, eles iam nas casas das pessoas que trabalhavam com ouro, obviamente, e entrava na casa e tirava tudo que fosse de valor pra completar, né? Olha só como o rei era tão bonzinho naquela época, né? Então, era basicamente isso. Os objetivos, o que era o objetivo dessa inconfidência, dessa conjuração, porque o pessoal estava indignado com essa situação, era justamente a independência do Brasil, independência do Brasil, independência de Portugal, né? Queria ter essa separação, implantar uma república no Brasil e se fazer, se ter uma universidade, uma universidade, vamos dizer, uma universidade pública na cidade de Vila Rica. E o desfecho, no desfecho de um andar da Carruagem, no desfecho total, o que vai acontecer? Então, vão ter várias pessoas que fizeram parte, como eu falei pra vocês, o camarada lá, o Tiradentes, o padre, vários revolucionários, né? Mas o desfecho total dessa inconfidência, dessa conjuração, é que um dos líderes, vamos dizer assim, ele vai ser entregue pelo colega, viu? Olha o detalhe, olha o grande detalhe. Esse camarada, o Joaquim Silveiros do Reis, ele que foi entregou, ele foi o Cabo Eita, tá? E foi o que aconteceu. Ele fazia parte também do movimento. Há muitos historiadores, e a gente vai encontrar em alguns livros, que vai dizer que ele fazia parte do movimento. Mas foi o que ele fez. Ele estava devendo muito. Aí ele chegou, chegou lá e disse assim, ao intendente, vamos dizer, ao intendente, se chamava intendente da região. Rapaz, eu sei quem é que está no meio aí desse negócio. Dessa conjuração desse movimento todo. E aí eu digo, e tu perdoa minhas dívidas. E aí, vai ou vai? Aí o caba, rapaz, diga quem é os cabeças? O intendente chegou assim e disse, diga quem é os cabeças? Ele diga. Aí eu vou dizer para tu, é um tal Tiradentes. Aí disse o nome dele, assim, 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 disse onde ele estava. Disse até o nome do padre, rapaz. Até o padre rodou no meio. Tinha um poeta, tinha um advogado. Então, o que foi que aconteceu? Tiradentes foi que pegou, vamos dizer assim, a pior parte. Porque ele foi enforcado, foi morto, esquartejado e colocado exposto na cidade toda. Para que isso servisse de exemplo, para que quem roubasse a coroa, iria ter aquele mesmo destino. E a gente, se vocês quiserem acompanhar, pesquisar no YouTube também depois, tem uma novela, que era Liberdade, Liberdade, não lembro muito bem se o nome é esse. E essa novela, ela mostra muito essa questão, dessa revolução, dessa inconfidência. Ela é ótima, vocês podem pesquisar lá depois. E ela mostra esses detalhes, esse passo a passo, dessa questão da inconfidência, como era a realidade. Vocês podem ver um pouco mais de perto, ter uma visão mais de perto, assim, de uma forma visual. Se vocês quiserem pesquisar depois dessa novela que passou na televisão. Mas já faz um tempinho já, era uma minissérie, se eu não estiver enganado. Mas ela é muito, muito boa e ela explica muito esse assunto. Vocês podem assistir alguns episódios que vocês vão entender e vão conseguir ter um, vamos dizer assim, um ápice sobre esse momento na mente de vocês. Então, gente, foi assim que aconteceu a Conjuração Mineira. Pessoas queriam a separação, queriam a independência, por um bem maior da população que lá vivia. Era contra essa cobrança excessiva de impostos, no caso que era o ouro. E essa, vamos dizer, tirania que se tinha naquele momento. Ou pagava ou você, a gente chegava lá na sua casa e pegava o que era, o que valia e levava. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tudo de bom, saúde e paz. Tchau, tchau.